Música Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. E a partir de hoje o nosso Armazém ganha mais uma companhia, que é a Isadora Guerra, porque nós vamos nos revezar na apresentação dos eventos culturais e também nas entrevistas dos artistas, músicos e escritores aqui da Serra Gaúcha. E quero aproveitar a data também que hoje, dia 22 de novembro, é Dia do Músico, e parabenizar a todos esses que já vieram aqui no nosso estúdio e que se apresentam também nos palcos aí da região. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre o mais novo campus universitário aqui da Ux. Ontem à noite, um núcleo universitário lá de Canela passou a se chamar Campos da Região das Hortências, mas isso você confere agora na reportagem a seguir. Essa é a quarta unidade da Ux a receber a denominação de campus universitário. O antigo núcleo passa a ter mais autonomia nas decisões e prevê a instalação de novos cursos. A universidade consolida seu compromisso no desenvolvimento da região das Hortências. Em primeiro lugar, é um grande prestígio para a nossa região, da universidade para com a nossa região. Valores mostrando que o que a gente faz aqui é digno de ser um campus. Depois disso também, com um campus, a gente ganha uma maior autonomia e para poder trazer outros cursos e atender as demandas da regional. Instalado em Canela desde 1986, o campus foi criado com o curso de hotelaria, o primeiro do Brasil. Hoje, são cerca de 1.200 alunos em nove cursos de graduação. Também são oferecidas opções de pós-graduação e extensão. É um aporte significativo também de investimento, mas também de desafios para o desenvolvimento regional. Nós precisamos agora intensificar as atividades de extensão, inserir mais a universidade dentro de toda a região. Desde o município de Picada Café, passando por Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco, Jaquirana e Cambará, que são os municípios que formam a região das Hortências. A perspectiva é que, além de receber novos cursos, o campus se torne referência na área de eventos e hospitalidade. Então, a universidade está buscando uma identificação, uma identidade cada vez maior com a região na qual ela está inserida. Um momento muito importante de agregação da região, de valorização do conhecimento e de união. Até domingo, acontece aqui em Caxias do Sul a Segunda Semana das Etnias. E para falar sobre essa programação, a gente recebe aqui no nosso armazém o Iracy e o Vinícius. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Iracy, quem promove essa Segunda Semana das Etnias é a Casa das Etnias, certo? O que é essa casa? O ponto de cultura Casa das Etnias é um dos nove pontos de cultura que existem em Caxias do Sul hoje. E tem o objetivo de cultivar e de preservar a cultura étnica, a cultura dos imigrantes europeus que vieram para esta região, para esta terra. E isso é feito através da dança, através do teatro, através do canto, do coral, da gastronomia, do artesanato, de todas as formas de manifestação étnica que os imigrantes possuíam e que depois foram preservadas. E nós queremos dar continuidade a isso. E quais são as atividades, então, que vocês estão desenvolvendo nessa semana aqui na cidade? Então, hoje, música polonesa, instrumental com o Vini Modesc, que vai estar lá, abrilhantando, iniciando essa noite. E o coro da Associação Cultural Germânica, o coro cênico Eko dei Monti, com canções italianas. Sexta-feira, amanhã, isto sempre às 20h30min. O grupo misto Piá, com canções alemãs. O grupo masculino Tiro ao Alvo, também com canções alemãs, esses dois grupos de Nova Petrópolis. A corda Latinoamérica, uma dupla que vai apresentar canções sul-americanas. E o tablado Andaluz, com danças flamencas. No sábado, também às 20h30min, o grupo Misericolone vai apresentar um pequeno esquete de uma comédia del arte. O coral Secune, de Porto Alegre, com canções afro-brasileiras. O grupo de danças da Associação Cultural Germânica, com danças alemãs. E o grupo de danças folclóricas Família Trentina, com danças italianas. Então, esta é a programação, digamos, artística dessa Semana das Etnias. Hoje, sexta e sábado, às 20h30min, na sala de teatro professor Valentim Lazzarotto, ao custo de R$ 5,00 por noite. No sábado de manhã, nós vamos fazer o lançamento de um livro intitulado Histórias de Caxias do Sul, Histórias de Caxias do Sul, onde vários autores trabalham a questão da formação, da presença dos variados povos que estiveram em Caxias do Sul, desde os índios, os negros, os lusos e luso-brasileiros, italianos, alemães, poloneses e os migrantes. No domingo, mais duas atividades, missa às 11h e depois almoço de confraternização. Essas duas atividades na comunidade Nossa Senhora Mãe dos Migrantes, lá no desvio risco. Quem pode participar dessa Semana, Sr. Eraci? Todos aqueles que tiverem vontade de ver coisas bonitas, de se encantar e se alegrar com música, com dança, está convidado, todo mundo está convidado a participar. Além dos poloneses, Eraci, quais etnias também são abordadas durante a semana? Ah, que são contempladas durante a semana com apresentações variadas. Nós temos, então, como dito, os poloneses, os descendentes de poloneses, de alemães, de italianos, de sul-americanos, latino-americanos, os afrodescendentes e os espanhóis com a dança flamenca do tablado andaluz. A gente recebe também aqui o Vini, que está quietinho hoje, né? Mas o Vini é músico, tem diversos CDs, vou mostrar um aqui, Ferrão. Diversos CDs, DVDs e você é um dos representantes da cultura polonesa, né? Isso. Há quanto tempo tu toca esses ritmos poloneses? Então, eu tenho um trabalho bastante variado, né? Não é só destinado à música polonesa, no caso, né? Eu toco desde os 18 anos, hoje tenho 16, então, 8 anos que eu estou nativa já, né? E daí esse CD foi uma ideia da família, um incentivo da família, que é de origem polonesa, né? Aí eu desenvolvi, fiz o projeto, selecionei as músicas, fiz o repertório, né? E gravei tudo em casa, tem um estúdio em casa, né? Aí eu gravei tudo em casa e lancei o CD e hoje estarei me apresentando lá na segunda semana das etnias. Então, tá, senhor, vamos fazer um convite, então, para os telespectadores participarem dessa grande programação nessa semana. Nós convidamos a todos para que participem das nossas atividades, quinta, sexta e sábado, sempre às 8h30 da noite, na sala de teatro, o professor Valentim Lazzarotto, junto ao Ordovaz. Sábado de manhã, às 10h, no Espaço Interno do Museu ao Imigrante, o lançamento do livro Histórias de Caxias do Sul. E no domingo, 11h, missa e depois almoço na comunidade de Nossa Senhora, Mãe dos Migrantes, de Desvio Risso. Ok, muito obrigada pela presença, então, do seu Irací, do Vini. O armazém de hoje vai ficando por aqui, mas antes a gente confere um solo de guitarra aí, polonesa, do Vini, né? A gente volta amanhã. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.